Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou embaixador Jordan, todo mundo já sabe. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é a liderança e a inteligência emocional. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? A gente já vem falando há algumas semanas sobre liderança, e hoje a gente vai encerrar esse ciclo falando justamente sobre isso. Vem comigo? Bom, pra gente relembrar, a gente sabe que a inteligência emocional é a capacidade do ser humano, do indivíduo, ele lidar com os seus sentimentos e com as suas emoções. Mas não apenas com os seus sentimentos e com as suas emoções, também com as emoções e os sentimentos das pessoas a qual nós convivemos, das pessoas a qual nós lidamos, nós vivemos. E isso é o grande diferencial da inteligência emocional. Uma pessoa emocionalmente inteligente não apenas está ciente de como gerenciar as suas emoções, mas também de como as suas emoções podem afetar outras pessoas no seu convívio. Isso na liderança é completamente excepcional. Segundo Daniel Gulliman, existem cinco maneiras de como a inteligência emocional pode lhe tornar um líder muito melhor. Eu vou mostrar pra vocês agora. A primeira maneira, o primeiro ponto, é a maior autoconsciência. É muito difícil você entender as pessoas que estão ao seu redor se você não entende a si mesmo. Então, você saber o que você está sentindo, saber o que está se passando com você, é completamente essencial. Entender-se a si mesmo pra você poder lidar com os sentimentos das outras pessoas. Segunda maneira, lidere com empatia. Se você quer tirar o máximo proveito da sua equipe, seja um líder que lidera com empatia. Faça com que as pessoas sintam que você sente o que ela está sentindo, que você sente a dor dela, que você se coloca no lugar dela. Liderar com empatia é essencial. Terceira maneira, maior motivação. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. As pessoas emocionalmente inteligentes, elas têm sim a capacidade de motivar a si mesmas. Elas têm um forte impulso pessoal que os torna comprometidos a alcançar cada vez mais os seus objetivos. Quarta maneira, melhores habilidades sociais. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Uma das melhores habilidades sociais é a comunicação eficaz. É um traço essencial na liderança, pois eles precisam saber como comunicar a visão estratégica aos seus colaboradores. Quinta maneira, melhor autocontrole. Indivíduos com autocontrole não são emocionados nas suas tomadas de decisões. Não tomam decisões baseadas na emoção. Eles são racionais, calmos, medidos e principalmente pensam antes de falar ou de tomar alguma decisão. Mantém sempre ali o seu autocontrole. Deixa eu dizer uma coisa aqui pra vocês muito importante. O estresse no local de trabalho, ele é inevitável. Mas a forma como você gerencia tudo isso é o que vai determinar se isto vai ser contra ou a favor de você. E aí você líder, ou você que pretende ser líder um dia, viu agora como a inteligência emocional e a liderança são importantes e precisam sim andar cada dia, cada hora, cada momento juntas, lado a lado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Próxima semana eu volto com mais conteúdo pra vocês. Você que ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube do Senai Play, se inscreve, porque todos os dias, toda semana, nós temos muito conteúdo e muitas novidades aqui pra vocês. E não esqueçam, vamos nessa comigo fazer história. Tchau!